O portão da dor Ninguém ia me impedir Já teve cu da rasteira, fuckas da mic ligeira Rock não tapa, suero, impresso na luta inteira Pato é no mic pesado, mano, por quem tá parado? Sofreu meu não avermelhado, cada copo impactado Lato liberado, furou puta, mais tembida, monstro da aldeada Folha sabe que a rock tá Carregue o dobro de peso no torço Se o talento não vence o meu esforço É melhor se preparar Se o talento não vence o meu esforço